Você fica ocupado mais com as Big Brother, né? É, tem que fazer alguma coisa, né? Produzindo, cara, show no Japão, e aqui, não tem mais tempo. E fazendo podcast, e fazendo show, eu fico que nem uma outra. Convite de podcast. É, veio na madruga, os caras falaram, mano, tá acordado? Falei, tô porque eu tô conversando com ela no Japão, mano. Nossa! Que é de manhã, né? Então, estão 12 horas à frente, tô pra resolver. Eu saindo daqui, eu tenho um ensaio da banda. Ah, e tem a banda ainda? Tem a banda. E aí, entre esse caminho, eu vou estar com uma reunião com o meu sócio lá do Japão, pra resolver coisas. A banda é mais gosto pessoal, teu. É, a banda, eu fiz essa banda, eu montei essa banda. Na verdade, foi uma zoeira, assim. O Robson Nunes, que era meu parceiro no outro show que eu tinha, ele fez o Timaia, no filme, no cinema. O Robson fez malhação, tudo. Fez malhação, é. E aí, o Robson tava nervoso, porque ele falou, cara, vai estrear o filme, eu vou nos programas, e eu não sei cantar, bicho. Eu gostei dele no Carandiru, o Carandiru. É, o Carandiru. Ele não sabia cantar. Eu falei, cara, vou resolver isso pra você. Vamos montar um show, tipo, ensaiando, a gente botou o nome de ensaiando o Tim. Vamos fazer num bar ao vivo. Vamos lá fazer uma quarta, mano, pra ver. Chama os amigos, a gente põe uma banda e ensaia. E ele falou, cara, pode ser uma boa. E eu não souper DeLuna. E aí, se tem que ser uma coisa? E aí, ele falou, olha. O mal é terrível. Eu agradecer porque a gente consegue um cara. essa é a diferença.